Um acidente de trabalho terminou na morte de um homem de 67 anos hoje pela manhã na Vila Nova, região central de Londrina. A vítima foi prensada por um portão de ferro de 5 metros de altura. O acidente fatal ocorreu na manhã desta segunda-feira em um ferro velho que fica na rua Itajaí, na Vila Nova. José Erivan Santana, de 67 anos, foi prensado pelo imenso portão de metal que caiu sobre ele. Ele trabalha há uns três anos com o pessoal, já tem bastante experiência, já conhece o local, mas infelizmente parece que foi um acidente mesmo. Esse portão veio a quebrar umas partes dele e acabou caindo sobre parte do crânio dessa vítima. O portão tem aproximadamente 5 metros de altura por 5 de largura, todo feito em ferro. Uma estrutura pesada que acabou caindo em cima desse senhor que estava trabalhando no local. Ao perceberem a situação, os colegas ainda pegaram a empilhadeira para levantar esse material. Mas infelizmente, as lesões eram muito graves. Teve que usar o uso desse maquinário para poder tirar a vítima de lá e escorá-lo para ter segurança de trabalho. A primeira equipe que chegou aqui já constatou que era uma vítima que inspirava cuidados. Por não estarmos perto do quartel, a gente veio dar apoio ao pessoal, trazendo mais equipamentos e tentava sobrevida para essa vítima ter chegado ao médico. A equipe médica também foi acionada e chegou rápido ao local. Mesmo assim, nada pôde ser feito. O pessoal já tinha começado o primeiro procedimento, colocaram o aparelho de desfibrilação para ver se ele tinha alguma reação, o aparelho automático. E começaram já a massagem até a gente chegar. Mas assim que a gente chegou, a gente viu que a gravidade do trauma era muito grande. Ele tinha traumas bem múltiplos. Então, com trauma de crânio, trauma de tórax, trauma de abdômen. E já com lividez, já então uma situação ruim. Ali dá para ter ideia que tipo de lesão que acabou fatalizando essa vítima? Se foi uma fratura de pescoço? O que pode ter acontecido? Então, foi uma... lesões múltiplas. Ele teve trauma de crânio, com uma lesão importante em couro cabeludo. Teve trauma de tórax com afundamento, com fraturas múltiplas de costela e trauma de abdômen. Então, ele foi praticamente um esmagamento pelo portão. Então, ele foi um esmagamento pelo portão do portão do portão do portão do portão do portão.